Tô vindo aqui pra falar um pouco do curso A utilidade que ele teve pra mim Aqui no meu trabalho como foi Então, eu amei tudo Tudo foi perfeito As dicas da Grazi Sobre o álcool 70, maravilhoso Gente, eu usava o álcool 70 na unha das clientes O fluxo das clientes aumentou bastante Minhas unhas melhoraram muito E olha que eu tô na metade do curso, hein É o meu sonho Eu queria tirar esse sonho do papel E queria correr atrás do aprendizado Aí encontrei a Grazi no YouTube Comecei a seguir e vi que ali era o caminho E eu sem dinheiro, porque eu não tinha cliente E sem dinheiro pra fazer o curso Peguei um dinheiro emprestado E investi no curso Fui lá, fui uma das primeiras alunas a pagar o curso E hoje tô fazendo o curso, amando tudo Aumentou muito o fluxo das clientes Já tô pagando o empréstimo que eu fiz Porque tá entrando dinheiro Minhas unhas estão maravilhosas Minhas clientes só elogiam E eu tô muito feliz com tudo